Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, é o seguinte, parece que a Sony não mostrou tudo que ela precisa mostrar, hein jovens. Apesar da gente ter se deparado com o evento de revelação do Playstation 5 recentemente, parece que vai ter outro evento, né, chamado de State of Play, que por sinal tá sendo divulgado pela mesma fonte que anunciou o evento de revelação do Playstation 5 também, tá galera? Se vocês não sabem, foi vazado por Roberto Serrano, que também falou sobre o evento do novo console antes mesmo de ser divulgado oficialmente. E essa questão de um novo evento da Sony, galera, também tá sendo comentado por Jeff Groob, né, que é o jornalista da Venture Beach e o Tom Phillips da Eurogamer, dizendo também que um evento da Sony tá chegando em breve novamente. De acordo com o Serrano, galera, essa live de novos anúncios do Playstation 5 vai acontecer no dia 6 de agosto de 2020, às 13 horas, ou seja, uma hora da tarde, tá, pelo YouTube, pelo Twitch e no próprio site da Playstation. E claro, né, eu também vou transmitir aqui pra vocês caso isso venha a acontecer. O usuário não falou a respeito de mais informações, mas ele confirmou que a Sony já tá programando esse evento pra agosto já faz tempo, tá galera? Mas ela decidiu manter isso oculto até uma data mais recente. De acordo com o Serrano, a Sony disse, né, que tem muito mais conteúdo do Playstation 5 pra ser revelado. E mesmo que essa ideia não seja oficial, galera, vale muito a pena a gente dar crédito pro cara. Afinal de contas, é igual eu falei de vocês. Ele divulgou a data do evento do Playstation 5 antes mesmo da Sony divulgar alguma coisa, tá? E não é só isso. O Roberto Serrano tem um histórico de vazamentos bem precisos e verdadeiros, então é bastante provável que a gente veja um evento posterior da Sony, né, no dia 6 de agosto, com novos jogos mesmo. E só pra deixar vocês antenados, vocês estão ligados, né galera, que a NautiDog já tinha começado a trabalhar em um novo jogo. E sei lá, né mano, eu fico pensando em ser Uncharted 5, mano, o negócio vai ser muito da hora. Agora, enfim, um lançamento de um novo console sem um novo jogo da NautiDog é meio estranho, né galera? Por isso que provavelmente a gente pode se deparar com um novo título da empresa. Claro, além de outros jogos que a Sony parece mostrar em breve. Enfim, galera, passei rapidamente pra deixar vocês antenados e, claro, né, bora ficar de olho, né mano? Lembrando que amanhã, dia 23 de julho, a gente também vai presenciar a live do Xbox com novos anúncios de jogos, né, que também vai acontecer uma hora da tarde e eu vou compartilhar com vocês através de uma live aqui no canal, beleza? E eu conto com a presença de todo mundo, hein jovens? Bora ficar antenado nesse lançamento monstro aí que tá pra ser anunciado no mundo gamer, pra gente não perder nada. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês gostaram do vídeo. E claro, a intenção é sempre manter vocês a par do que tá rolando. E se vocês quiserem também ficar ainda mais antenados sobre tudo, é só se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada, beleza? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera!